Composição de mosquito, situação difícil É meu amigo, tá fácil pra ninguém não E ele mandou assim ó É que a situação tá difícil E eu tô desempregado Mas não quero passar pros meus filhos a imagem de um pai derrotado Pra isso tem que ser esperto, quem passa sufoco sabe como é A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer Começa assim ó Pai me dá um bife, cara amarrada eu falo que não Digo que tô de regime, preparo salada de alface agrião Pai me faz omelete pra eu poder comer com arroz e feijão Digo que o ovo tá caro e que a galinha tá em extinção Ô pai eu quero peixe, filha de viola ou posta de cação Digo que sou brasileiro e quem come peixe mora no Japão Pai quero refrigerante, pode ser de uva, laranja ou limão Digo que nesse sol quente só um gole d'água pra hidratação É que a situação tá difícil e eu tô desempregado Mas não quero passar pro meu filho da imagem de um pai derrotado Pra isso tem que ser esperto, quem passa sufoco sabe como é A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer Em fase de crescimento, me diz que tem que comer macarrão Digo que pra ficar inchado, bebe água da Vick e um pedaço de pão Cineminha com a namorada e me diz que não tem um bolso ou pistão Eu digo pra ficar em casa e assistir um filme na televisão Já quer fazer autoescola e tirar carteira de habilitação Eu digo que carro é perigoso, eu não posso ter muita preocupação Me diz que é um videogame, daqueles que custam pra lá de um barão Eu digo que esse tipo de jogo não é permitido na religião Porque a situação tá difícil e eu tô desempregado Mas não posso deixar no meu filho da imagem de um pai derrotado Mas tem que ser esperto, quem passa sufoco sabe como é A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer A cada pedido do moleque, tem que inventar uma desculpa qualquer